Tem alguns dubladores que pra mim são épicas, né? Eu vou citar duas saudosas, que é Vera Miranda e Sônia Ferreira. E pra mim você é top, tanto quanto elas, né? Quais foram as dubladoras que te inspiraram? Ó, Sônia Ferreira, eu ainda trabalhei bastante com ela antes dela falecer. Nelia Amaral, trabalhei muito com ela antes dela falecer. A própria Vera Miranda, que eu trabalhei bastante também. Quando eu comecei, todo mundo estava na ativa ainda. A Sumara, Louise, me ensinou muito. Quando me dirigia, me dirigia assim. Ela brincava. Faz isso direito, menina, que você vai ser minha sucessora. Quando eu comecei a dublar, eu assisti a Adriana Torres dublando um desenho lá na Herbert. O Jorge contou o que aconteceu. Desde o primeiro momento, eu descobri que tudo era uma brincadeira. E eu tenho meu teddy bear. Você tem um bicho de pelúcia preferido? Não, não. Ele só está contente por estarmos aqui. E eu ficava impressionada como a voz dela parece que tinha um estéreo saindo da voz dela, de tão clara. E eu falava, é nesse naipe que eu quero chegar. E comecei a fazer fonoaudióloga. Então assim, eu tive várias que eu me inspirei. E aí, mas naquela época, a gente ainda dublava junto, né? Era maravilhoso. A gente não trabalhava hoje em dia sozinha no estúdio com o seu fonezinho. Era aquela bancada em meia lua, todo mundo junto. Eu chegava pra dublar, eu que tinha acabado de começar, tinha acabado de entrar na Herbert. Aí tinha do lado Sônia Ferreira. Tinha do lado José Santa Cruz. Tinha do lado Darcy Pedrosa. Tinha do lado Chico José. Aquilo foi um aprendizado que, infelizmente, a galera que está começando hoje não tem. Porque a gente não divide mais bancada. Então esse aprendizado se perdeu. Eu entrevistei o Mário Monjardim e ele falou exatamente isso. Ele falou que, pra ele, hoje, o sincronismo é perfeito, a dublagem é perfeita, mas perdeu a alma. Exato. Porque não há mais como contracenar um dublador com o outro. Você pensa assim também? Totalmente. O Monja é uma referência pra mim. Eu amo o Monja com todo o meu coração, por tudo que ele é. Eu penso exatamente igual ao Monja. Vou falar uma coisa que é arriscada dizer, até porque eu dou aula de dublagem. Mas vou me arriscar. Eu acho que, hoje em dia, não se formam tão bons dubladores quanto se formava antigamente. Eu fico pensando, honestamente, se nós teremos outras Sônias Ferreiras, Vera Miranda, Abel César, José Santa Cruz, porque a gente não divide mais bancada. Eu aprendi com todos eles. Quem vai aprender comigo se eu não der aula? Ninguém mais divide bancada comigo. Então, os meus macetes, o meu modo de trabalhar, que eu ficava olhando como eles trabalhavam, sabe? O que eles estão fazendo? Ah, eles estão trocando essa palavra. Olha que máximo, olha esse macete. As pessoas não aprendem mais. Como é que a gente vai formar aquele naipe de profissionais se não existe mais essa troca em estúdio?